Música 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 E é uma aleluia E da irmã Lívia estará adorando Um dos senzinhos Enquanto a nossa irmã adora Um dos senzinhos Nós vamos contribuir Os obreiros contribuirão Aleluia Também Com o fismo e com as ofertas Para a manutenção Da obra do Senhor Contribua com a alegria Em nome de Jesus Música Música Maria entra na cidade Sorão Perguntando Perguntando Onde foi que nós Perdemos a Jesus Sou sempre preocupado Busca Ele Sumado pro outro Perdemos Jesus Na festa e agora O que fazer Vem viver Essa história Se repete Foi Em nossos dias Estão perdendo os dois juntos Na festa Antes de estar indo Com outras coisas A festa A festa Como as de ter Tocorio Pegador Conviva Dos pobres Mas a festa Vem viver A Jesus A festa É pobre A festa Pode ser grande Nossa Divulgada Abraindo as Machadas Mas a festa Pede A Jesus Pede A graça O Jesus Está decente É diferença A gente Sim Quando ele Fala A terra Fala O mal Se cala Ele não Fala E nessa festa Ele manda Quem Contando Vem se cantar Tu és no centro O mundo Neste lugar És o dono Da festa Tem cura Tem limado Tem poder Tem visão Tem glória Tem azeis Tem virtude E ilusão Tua paz Está de boa A conta Neste lugar Fica conosco Nesta festa Que nós queremos Adorar Partido A salva Pura Cada Libertação Resolva Que Deus Era restaurado Coração Já é Inresistível Tua presença Aqui Fica conosco Nesta festa Nós queremos Sorrir Glória Jesus Aleluia Jesus Cristo Cura Batiza Com o Espírito Santo Em breve Ele voltará Você crê Que Jesus Cura Amém O Sister Rocha Também Está Dando a palavra Nesta noite Aleluia Glória a Deus 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 Amém 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 Versículo 1 E o 2 Do Salmo 47 Que diz assim Oh irmão Aplaudirem as mãos Todos os povos Cantai a Deus Cantai a Deus Com voz de triunfo O Senhor Com as mãos Seria muitas palmas Para a glória Do Senhor Mas já que não temos O costume De bater palma Temos a liberdade Na glória A Deus A igreja evangélica Assembleia Que Deus Não é conhecida Pelas palmas Mas é conhecida Pela glória Pelos louvores Pela adoração Pela liberdade De expressar A força do rumo Glória a Deus Então quando nós Damos glória Ao Senhor Estamos dizendo Em voz alta Triunfo Senhor Em todos os momentos Triunfa O Senhor Em todos os lugares Glória a Deus Aleluia Deus abençoe Nosso irmão Pastor Cícero Rocha Também Nesta noite Nós Queremos Agradecer Toda honra Toda glória Ao nome Do Senhor Jesus Cristo E também A vida Do nosso Pastor Presidente Pastor Sadraque Mendes Né Participante Da mesa Diretora Da nossa Semateron Que teve Esse grande Empenho Né Para a construção Deste novo Templo Dos irmãos Com Nesta vida De nós Todos Que ali É a igreja De madeira E para a gente Fazer um evento Semelhante A este Comentar uma Duas Convegações Ficava Ficava Apertado Sem condições Então Pastor Colocando Esse projeto No seu coração Quero Juntamente Com toda a igreja Pastor Sadraque Agradecer Em nome De Jesus Pela Pelo Pelo Empenho Prestado Aqui E foi A igreja Até hoje O mais rápido Construída Dentro de Pará Nós tiramos Foto Da base Aqui Quando foi Iniciada Foi no final Do mês De maio Para junho Muito rápido As escavações As bases Foram feitas E viemos Acompanhando E deu tudo Certo Para A glória Do nome Do Senhor Deus Então Isso é motivo De nós Agradecermos Ao Senhor Também Sou grato A Deus Pela vida Do pastor Evandro Luz Que deu Um grande Apoio Aqui Na sonorização Os irmãos Estão ouvindo bem? Oi Amém Isso é maravilhoso Então Ele Deu Esse apoio Aqui Tem equipamento Aqui Dentro Do fogo Tem Um retorno Ali Aqui embaixo Uma mesa Nova Então Daqui a pouco Ele prometeu Que vai Está aí Terminando O mau curso Ele vai Está aí Está bom Então É um louco A Deus Pela vida Também Do pastor Evandro Todos os Obreiros Também Nesse Agradecimento Quero agradecer Todos os Irmãos Tem obreiros Lá fora Trabalhando Diálogos Presbíteros Que não pode Até o momento Estar aqui Mas já já Eles chegam aqui Que estão Desde a madrugada Empenhado Trabalhando Dos obreiros E a semana Inteira Juntamente Aqui A fio Ajudando Na mudança Para lá Para cá Limpando As irmãs O cirurgiação A juventude Só Deus Pode recompensar A todos Vocês Está bom E tem muita Gente ali Então Logo após Já Eu te vou Amizando Que logo após Pode ficar Tranquilo Como diz Pastor Paulo Rodrigues Tem a bênção Do céu E também O que Pastor Paulo A bênção Da terra Tá bom Então eles Estão lá Preparando Por isso Eles não Estão aqui Juntamente Com os irmãos Mas estão lá Dando glória A Deus Ali no tempo Alago Jesus Cristo Curou Batizou O Espírito Santo Salvou As almas Só resta Ele Vim buscar O seu povo Então Esse motivo De nós Agradecermos A Deus Ele me curou Há menos De 60 dias Ali E aqui Ele vai curar Eu creio Vai batizar No Espírito Santo E vai salvar Muitas almas Igual Vinha salvando As almas Ali Então Que Deus Abençoe Você que está Nos prestigiando Esta noite Com a sua visita Para nós É um grande prazer A sua vinda Nesta noite Não vou falar Nome por nome Senão Não tenho Tempo Para isso Tá bom Mas que Deus Já está Anotado Lá no céu A tua entrada Aqui hoje Você pode ficar Tranquilo Tá bom Aparecido Não pode falar O teu nome Mas Jesus Já anotou A tua entrada E a tua saída Aqui na casa dele Amém Convidar aqui Também Nesta noite Para dar Uma palavra Do evangelista Irmão Luiz Amigo Luiz Nesta noite Está com a oportunidade O que são os irmãos Amém 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 É uma honra Nós estamos Vendo esta casa Aqui Porque passamos tempo Amém Está ali o Pariço Lá atrás Me lembro Quando O pastor O meu dirigido Josinho Naquela época Nos encaminhou Para cá Na cobrinha Do avarício Você vai ser O segundo Do avarício Lá E o meu dia Vendo para cá Irmãos Graças a Deus Nós estamos Em muita Muito barra Mas era maravilhoso Muitas vezes Você vai pensar Nessa está Que me lembrou Do carro E a transmissão Com água Na cintura Muitas das vezes Vendo para cá Chorreu muito Para atravessar lá Não era fácil Não Aí depois Chegou O evangelista Flávio E o pastor Sagrado Me foi Segundo Eu cheguei O avarício Não quer Sobrevido Segundo Vitor Você Fica aqui Mais Flávio E eu conheci Flávio Então Conhecendo até hoje Vamos para o céu Conhecendo Dia por dia É uma maravilha Irmãos Então eu passei Conhecendo também Parecido Pastor parecido É conhecido Mas Estamos até hoje Sendo Amigo Irmão Cristo Jesus E a outra Irmão Bracena Continua Continua Vem um Vem outro E assim Ela vai Para frente Graças a Deus Que Deus Possa Abençoar Todos os irmãos Minha palavra É bem pouca Porque eu sei Que A vida Ela é desse jeito Deus Que cada um Tem uma palavra E assim Eu quero deixar A oportunidade A Deus Jesus Glória A Deus Aleluia Mão Luís É de muitos anos Toda vez Que eu olho Para o Luís Eu me adequo Porque o Luís Pregou Para o meu sobrinho O meu sobrinho Aceitou Jesus E hoje Dorme no Senhor Por causa De uma palavra Uma palavra Que você falar Para o pecador A vida dele Pode mudar Porque Jesus Entra na vida Só depende De mim E de você Pregar a palavra De Deus Para o pecador Aí ele se arrepende Jesus salva ele Batiza ele Com o Espírito Santo E dá garantia De morar No céu Amém Então me dá aqui também O nosso irmão Cláudio Rabeu Um amigo Para dar uma palavra Que esta noite Foi dirigente Aqui Não é isso Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Que eu tenho muita alegria Nesta noite Poder estar Retornando A este lugar Quero primeiramente Agradecer a Deus E segundo A este paisão Esse homem Sempre acreditou Nos jovens E eu lembro como hoje Uma festa Da alma Agradecida Ele disse assim Você vai ser meu segundo Mas isso o Senhor Falou no céu Para obedecer E o primeiro carro Da minha vida Que eu dirigi Foi um filhinho dele Ele acreditou em mim mesmo Ele deu um carro Para dirigir Estou muito feliz Por estar aqui Nesta noite Queridos Irmã Maria Neves Que bênção Te ver Neste lugar Querida Irmãos Essa mulher Tem várias outras pessoas Aqui Mas essa mulher Quando eu cheguei Ali na porta Da igreja E vieram ali Dando glória A Deus Aleluia Se todos os irmãos Pegarem o exemplo Dessa mulher Nós vamos Morar no céu Se Deus Vier buscar a igreja Logo hoje Ainda Se nós seguirmos Os passos de orar E buscar a presença Do Senhor Ela ensinou Muito Era a primeira A chegar No ciclo de oração Era a primeira A chegar Nos trabalhos Choveu aqui Mas ela me ensinou Muito Isso é maravilhoso Eu estou feliz Querido Estou muito feliz Por ver Esse tempo Maravilhoso A coisa mais linda É ver aqui Quando nós começamos Aqui A 2006 Fevereiro Pastor Fevereiro De 26 Três Três irmãos Tinha o irmão Basílio Que vão lá Que faziam os cultos Já aqui Tinha um ponto de culto Mas na congregação Aquela congregação Quando nós chegamos Pela misericórdia Do Senhor Tinha três irmãos Aí veio o Luiz Para a família E foi trabalhando E foi Jesus Foi salvando Jesus foi operando Foi curando Foi coisas grandes Lembra a Dona Márcia Aqui na frente Nossa Deus Quando eu cheguei A primeira coisa Que eu perguntei Cadê a Dona Márcia Dona Márcia Católica Romana E disse Essa igreja aqui Eu falei Vai ser em nome de Jesus E um dia Ela me chamou E falou Fala Que você ore Para Jesus Fazer um milagre Na vida de alguém E Jesus Fez um milagre Na vida de alguém Ela sempre Eu nunca gostei De crente Mas a partir de hoje Eu vou começar A ir pelo menos Alguma vez Na igreja E para honra Glória Em nome do Senhor Ela tem várias vezes Ser aqui Quando os testemunhos Irmãos Nós vamos contar aqui É grande A irmã Glória Estava aqui na escola Bíblica Dominical Ensinando a escola Bíblica Dominical Entra ali naquela porta Naquela porta Um homem Mancando da perna Sentou E na hora Que ela estava No meio da escola Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu quero aceitar Jesus Eu não quero aceitar Jesus Fazia muito tempo Que ele ficava em cima De uma árvore Aí Ouvindo A irmã Glória E o som Não tinha som Mas a voz Ela ia longe Isso irmão Que eu estou falando É irmão Joel Vocês podem passar ali Joel da discipletaria Da discipletaria Pergunta para ele Como é que foi A convenção dele Então Deus Continua Irmão Salvando Curando Libertando Transformando vida E esse trabalho Vai crescer mais ainda Essa igreja Foi criada Na palavra De Deus A partir do momento Que ela foi criada Na palavra Dos milagres Esse nosso pastor Tem ensinado isso Ensina a palavra Querido Não importa a forma Que você ensina a palavra Mas ensina a palavra De Deus O que ela vai fazer Com a ida No seu coração Não importa A situação Que você está vindo Aqui nessa noite Importa Que Jesus te ama Jesus morrendo na cruz Do convário Pela sua vida E ele quer restaurar Não importa O que você já passou Mas saiba Que ele mora Ele mora Na sua vida Ele te ama Ele mora Com o brilho Eu creio Deus vai fazer Grandes milagres Mais ainda Sabe por quê? O nosso pastor Ele acredita Todo esse trabalho Quando nós viemos aqui Começamos ali Quando era lama Água Aqui essa Estrada aqui Nossa Deus do céu Eu tinha um FV O irmão Joel Que foi embora Para os Estados Unidos Pegava minha cabanete Trabalhava comigo Enchia os irmãos ali Iam para atravessar Atolar do carro E aí a gente Não tinha condições De ir dar ceia aqui Quando completou 15 irmãos Membros da igreja Do anel guiado E foram em porta Os anel guiado Não dá mais não Não dá Porque a polícia Vai pegar nós Os irmãos subiam tudo E se vai para a netinha Mas vieram lá para a sede Para uma sede Mas no dia que o pastor Liberou a sede Foi uma bênção Foi uma festa Eu estou feliz Por essa oportunidade E vários irmãos Que aqui A gente podia falar o nome Mas que Deus abençoe A vida de cada um Pastor Continue assim Fazendo a obra Do Senhor aqui neste lugar Ele vai continuar A bênção neste lugar Pastor Sadar Tem nem como É dizer alegria Tem nem ajudado Cada dia Cada manhã O meu ministério Começou neste lugar Eu fui adiar Quando o pastor Sadar Que passou a ser ver Um dia estava mexendo Com o Senhor Vem cá 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 E após isso O pastor Sadar Que me matou Essa feira Eu sempre saí Da igreja E tem que ir na mão Do meu pastor Agora não Mas antes Quando era mais novo Sempre Todas as vezes Eu me surrei Naquela escada Da sede Antigamente O Espírito Santo Disse assim Volta meu filho Você não pegou Na mão do seu pastor Eu não sei Se ele vai lembrar disso Mas estava aí O irmão amado Conversando E ele me falou Pastor pastor Senhor Eu estou indo embora Ele virou O irmão amado E falou assim Esse século A ser o dirigente Da congregação Ele está brincando Comigo Sabe qual é o maior Medo irmão Minha esposa Falava assim Eu não saio da sede Para comer comida Requentada Eu saí orando Da igreja Até ela em casa E a voz Senta aqui Pastor Sandra Que nos chamou Para dirigir A congregação E agora Eu ouvi ela falar Se ela falasse Não acabou tudo No sonho Acabou tudo Já era isso Aí ela falou Lá para vir Nós abrimos A palavra de Deus Porque vem A tua mão Vem e faça Eu vim A ouvir A sua boca O que a gente vai fazer Precisa falar Uma coisa Eduardo Aí eu glorifiquei E exaltou O nome do Senhor E as pessoas Foi grande aqui Milagre Acordescer Batista Com o Espírito Santo Cura divina Pessoas Em qual João João Aceitou Jesus Quantas outras Tem obreiros Aqui Que saiu daqui Quantos obreiros Tem o Moisés Ali ó Vou cortar o testemunho Do Moisés Posso cortar? Pode? Você vai ficar bravo Comigo não? Irmãos Moisés Por favor Me perdi o pastor Fique em pé Moisés Quem conhece Moisés aqui? Meu Jesus Glória a Deus Aleluia Com o Antônio Você não vai ficar bravo Comigo Moisés Aceitou Jesus E como jovem Como jovem Como somos ainda Moisés Somos jovens O pai dele Me chamou na secretaria E ele falou assim Ó Esse menino aí Tá certo Não é Não que ele tava pegando A mão Em casa Falando isso Ele tá querendo batizar E eu falei assim Tá bom Não vou batizar Não vou batizar Ele virou as costas E eu falei assim Moisés Se prepara Meu irmão Vou levar você Com batismo Pra glória de Deus Se eu não tivesse Matizado com o José Pois é que eu estava aqui Mas para a honra E glória Do nome do Senhor Hoje é o segundo Dirigirá a congregação Do anelviário Merece glória a Deus Aleluia Aprendi meu irmão Na transformação O Antônio não fica bravo Porque ele sabe Nós já conversamos sobre isso Sabe por que meu irmão Quantas almas estão precisando De um apoio Espiritual Uma palavra Para você mudar A vida dela Quantas pessoas Estão precisando De você Eu te amo De verdade E eu tenho certeza Que aqui nesse lugar Deus vai operar Se você continuar Foi até missionário Foi para a obra missionária Saiu até bem aqui Também do anelviário Então muitos obreiros E irmãos Estão crescendo Dirigir de congregações Por aí Já passou O outro dirigente Saiu daqui também E já dirigiu Congregação E passou E vai sair muito mais Sabe por que? Porque a palavra É o fiel A palavra é o fiel Se você continuar pregando E acreditar no milagre de Deus Vai acontecer na sua vida Deus abençoe os irmãos E Deus continua E sempre abençoando E ela está em sonho E no deserto Eu venho a andar E me destacar No Egito E por Baraó Sendo impedido De prosseguir Eu sei Seguindo pelo fogo Praiação divino Praiação divino Sempre o teu fogo Praiação de mim E me levará E te confiar E me levará E te confiar Que não me dê Que não me dê Que o povo Para se arrumar Que eu passarei Que eu passarei O nome dançando Em sua presença Então vai te crer Abre-se o mar E eu passarei O nome dançando Em sua presença Polícia 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 A presença do rei Todos têm esse lugar Essa noite eu assino pra nós Vamos, 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 vamos Então eu te direi Como eu vou Abre-se e o mar Que eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu te direi Como eu vou Abre-se e o mar Que eu passarei Pulando e dançando Em sua presença O pulo e o pulo, 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 pulo Na presença do rei Que eu passarei Pulando e dançando Na presença do rei Na presença do rei Que eu venci Abre-se e o pulo, 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 pulo Por isso eu vou, 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 vou Na presença do rei Então eu te direi Então eu te direi Oh, oh Abre-se e o mar E eu passarei voando e dançando em sua presença E não é direito, abre-se o mar E eu passarei voando e dançando em sua presença Eu quero cumprimentar todos o Pai do Senhor Estou feliz por fazer parte desta grande festa Na oração da igreja, uma festa grande Onde nós estamos dentro Em nome deles, que aqui, desce o outro lugar Para abençoar o povo Quero parabéns ao nosso comparecê-lo Por esta muita congregação O Pai de sua direção dirigente O Pai de sua graciano E eu vou aí esta muita congregação Para continuar trabalhando para Deus O Pai de Apóstolo Sandrado, que é o seu grande óbvio Ele aprendeu com o que é do Senhor O Pai diz assim Meu Pai trabalha até agora Eu trabalho até agora Ele deu um ano difícil, pandemia Mas não parou de construir A consta de uma igreja maravilhante Porque a mão de Deus está sobre este negócio É onde o Papai estende a mão O milagre acontece Maravilha acontece Quando o Pai esteve a mão para pincelar o lugar Atos após capítulo 8, versículo 7 e 8 Está escrito O Deus do Espírito imundo saia de muito escrutinho Cremando em alta voz Muito paralito em coxo eram pulados E havia grande alegria naquela cidade A igreja começou em Jerusalém A igreja começou em Jerusalém A pregação do Evangelho No dia de Pentecoste Através de uma pregação de Pedro A igreja começou em Jerusalém Foi para oito mil crentes em Jerusalém E era oito mil crentes cheios do Espírito Santo Se um crente só já faz barulho de cheia Um crente só cheio do Espírito Santo chega O diabo tem que correr Imagina oito mil crentes cheios do Espírito Santo no carro Adorando este Deus e pregando a palavra a Deus A ser igreja cresceu rapidamente E quando a igreja cresce Também a perseguição aumenta Começou a perseguição Mataram os crentes E com essa perseguição A igreja e os discípulos fugiram Para outra cidade E diz a palavra de Deus Que o Felipe chegou A essa cidade de São Marinho Mas aonde chegava Pregava a Cristo Aonde chegava Pregava o Evangelho Então aonde que prega o Evangelho Os milagres acontecem Porque quando ele pregava A Bíblia diz que o teu irmão está aí Gritando em alta voz Então dá para entender Que o Evangelho chegou O demônio que sai fora Que prende o povo São demônios Que leva alguém Que é presa Com mais da vida São demônios Então quando o Evangelho chega Através de um crente O demônio sai E aquela vida é mudada É transformada Pelo poder criado no nome de Jesus E diga da palavra Para o Evangelho que conta Também é curar Não há poder no Evangelho Para curar qualquer enfermidade Só depende da minha fé E da sua fé Na pessoa de Cristo e a Deus Ele cura qualquer enfermidade Ele continua curando Porque ele aumenta o homem E hoje ele é eternamente Então estou crendo que esta noite Tem milagre aqui para acontecer Porque ele está aqui Mais valente Para que? Para fazer milagre na minha vida E fazer milagre na tua vida também E essa palavra é Deus Que haver grande alegria Naquela cidade Então quando a gente chegou Demônio sai Enfermidade sai E vai haver alegria Naquele lugar É o que está acontecendo aqui Nesta noite O Evangelho chegou aqui Alguém pregou esta palavra aqui Alguém ensinou esta palavra A igreja continuou pregando Os irmãos saíram E vem estar procurando E hoje é um tipo A igreja alegre Agora ele conduzou A alegria nesta casa É sério que você tem O que pode fazer Filipe estava cheio Do Espírito Santo De Deus Obrigado Deu nada Com o chão Crendo cheio Descrimosando Todas as coisas Para o diabo Primeiro ele pode cair Porque a poder do mesmo Para cruzar ele Não é o que fica perto de você Circulação dele Saiu correndo Porque quem está com ele É melhor Quem está com você é melhor Tenha certeza que estou Levanta a tua cabeça E caminha E faça a alma de Deus Conforme está Portanto a luz da luz A paz Termina o homem bem E pedaça o termino De todo o quarto animado Vai cheio Porque se a gente tem um milagre O que vem vai ter mais O homem que vem vai ter mais milagre Que desceram Porque a igreja está cheia Dois minutos Agora está venhando No campo de coração Se você for colocar Que eu peguei Você colocou na gêna Em praia Eu quero que a tua família Vai lutar Eu quero que a tua família Vai lutar Você colocou na gêna Em praia Eu queria Mas vai ter que a hora Que ele acabou E o grupo da terra Vai lutar Mãe Mãe Aplausos 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 Nós a encontramos aqui, como quem responde uma pergunta, quanto talvez alguém que conhecesse Salmo, soubesse dos seus títulos, soubesse dos seus diplomas, soubesse das suas graduações, o homem importante que ele era, entre os judeus, na vida secular. Um homem que falava vários idiomas, versado na cultura grega e na cultura judaica também. Este homem, alguém olhava para ele e dizia, Mestre Salmo, você não tem vergonha de dizer que o defunto ressuscitou? E o que é a solução para a humanidade? O senhor, sendo um homem estudado, um homem formado, um grande professor, um doutor, um mestre, falar que um defunto, um homem que morreu na cruz, condenado pelos romanos e pelos judeus, sair dizendo que ele viveu novamente, o senhor sabe que ninguém vive depois que morre, acabou, e o senhor anda pregando que esse homem vive, o senhor não tem vergonha disso? Aí, Paulo, abre a boca, enche-os com o bom de ar e diz, porque não me vergonha do evangelho. Pois é, com o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do gringo, porque o evangelho é pregado de fé, mas o justo viverá da fé. É interessante, irmãos, Paulo diz que o evangelho não é um poder, mas ele diz que o evangelho é o poder. Isso não quer dizer que o evangelho é o único poder do mundo. Não existe no mundo outro poder maior do que o poder do evangelho. Não existe nem o poder médio, o poder do exército, o poder militar, é muito forte, mas o evangelho é o mais bom. O poder do judiciário é forte. A justiça, o poder não morre, seja ele culpado ou inocente, é descondente. Tem condenado muitos inocentes, e às vezes tem soldado ladrão, e é muitos que estão sobrando. Então, é um poder falho, o poder judiciário é falho, mas o poder do evangelho, que entra lá dentro do presídio, salva o homem, tira ele de lá, e ainda faz dele um pregador do evangelho. O judiciário é um pregador, que condena, condena o inocente, salta o bandido, mas o poder do evangelho, inocenta o bandido, declara o inocente, ele é o único poder. Existe um poder legislativo, que faz lei, mas quantas leis absurdas que têm sido aprovadas. Há um tempo atrás, eu estava vendo um comentário sobre lei, dizendo que toda semana, todo mês, é aprovado um monte de lei de legislatura. A ordem da glória, o dirigente da congregação do mundo, para orar ao Senhor, para encerrarmos o público nessa tarde. Alguém que quer oração, pode vir aqui à frente. Às vezes alguém quer receber oração, Jesus está aqui. A ordem da morrinha é que ele pode curar agora mesmo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, O que Deus te Graças a saber? Que você está parando do Senhor, o que eu continuo, os filhos do Deus, que você fazer a vida com algo que você pode tornar para nós, Pai que me perguntei por tudo, o Pai que me perguntei por mim, pro Pai que me perguntei por nação, e que eu quero ser ver, pra te ter uma boa se QUAR, pra te partir de novo, pra te partir de novo, pra te partir de novo, a demonstração que agradecemos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande e mensurado amor de Deus e nosso Pai apoiar as consolações do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus agora e sempre e juntos dizemos Amém!